Bom dia, será que eu consigo gravar um vídeo para vocês? Olha o barulheiro aqui de cigarras. Estão que estão gritando, feito umas loucas ainda, gente. Mas eu queria vir aqui na varanda para mostrar para vocês meu pé de mamão. Olha como ele está lindo. Como eu moro aqui no Japão, o clima aqui é mais frio do que quente. Quando chega outubro, mais ou menos, ela começa já as folhas a murchar. E elas murchando, elas caem todas. Só fica o talo. Quem olha pensa que ela morreu, porque só fica realmente o talo dela. E esse ano eu apliquei muita ureia nela, sabe? Fiz uma pesquisa, apliquei ureia. Porque o ano passado, ela deu umas duas flores e as flores caíram, né? Mas esse ano, gente, ela está carregada. As flores continuam caindo. Fiz uma pesquisa de que é a falta de boro. E como ela está em vaso, o cuidado tem que ser maior, sabe? Mas olha isso, gente. Apliquei esse ano ureia e reguei com bastante água de arroz. E olha isso. Muitos bloquinhos aqui. Elas caem, né? Eu não sei se alguma vai vingar, gente. Tomara. Pelo menos um frutinho. Mas de ver ela assim carregada de botão, já anima. Porque ano passado, realmente, ela só deu dois botõezinhos. E os dois botõezinhos caíram. E nada mais. Mas esse ano, gente, olha aqui. São três... Aqui em um miolinho tem três, quatro, olha. Muito, muito carregado de flores. Então, gente, a ureia e a água de arroz fazem a diferença. Teve um comentário de uma pessoa, não aqui no meu YouTube, né? Num outro comentário que eu perguntei, falando por que que não... Por que será que não dava flores, né? Que as flores caíam, né? Que não dava. Que as flores caíam. Que eu regava com água de arroz. E a pessoa falou, não, esse negócio de água de arroz é mito. Não cai nesse negócio de água de arroz, não. Que isso daí é fake news de internet. Eu peguei, falei, pensei, tá comigo. Pesquisei de novo. E tem muita pesquisa de... De falando da aceitação da água de arroz nas plantas. Não só nas plantas, pra gente mesmo. Pra pele diz que é muito bom, né? Então, eu não sei. Acho que fake news é a pessoa que comentou. Porque eu realmente vi a diferença. Vi a diferença na rega de água de arroz. No mamoeiro. E, gente, depois eu vou mostrar pra vocês lá embaixo. A surpresa que tem lá embaixo. Eu fiquei um tempo sem mexer lá embaixo. Porque eu tava muito ocupada aqui em cima. E quase não fui lá embaixo. Dá uma olhada nas minhas plantinhas lá, né? E quando eu cheguei lá embaixo, hoje, tive uma surpresa. Depois eu vou descer lá pra mostrar. Meus morangueiros estão meio tristinhos, ó. Eles estão com fungos aqui. Vou começar a tratar eles aqui com água e leite. Tá muito feio mesmo. Vou começar a borrifar água e leite. E vamos ver se ela vai... Vai pra frente. Porque elas estão com fungos, tá vendo? Elas estão tão lindas. Vamos ver se vai pra frente, né? Vamos lá, então, que eu vou mostrar lá embaixo pra vocês. Cheguei aqui embaixo. E aqui tá o meu pé de goiaba. Tirei do vaso, gente. Ela tava meio triste lá em cima. Aí eu resolvi plantar aqui embaixo. E olha como ela tá bonitinha. Realmente, nem tudo no vaso vai, né? A gente quer ver bonitinho a frutinha crescendo no vaso, sabe? Mas, às vezes, não vai, não. E essa goiaba... Eu trouxe uma goiaba do Brasil. A fruta mesmo. Tirei uma sementinha só. E aí, ela tá aqui hoje, depois de dois anos. Ela tá bonitinha aqui. Mas não é isso que eu vim mostrar, não. Vocês lembram do meu pezinho de melancia, né? Aquela história, aquele gramalhão todo com o meu pé de melancia. Pois é, aqui tá a melancia que vocês já conhecem. Tá grandinha já. Eu acho que não vai ser aquela melancia grandona, sabe? Eu acho que vai ser uma melancia pequena. Mas é uma coisa que eu plantei, eu cuidei e eu vou colher, né? Isso tem um valor enorme. E, gente, de repente, quando eu venho aqui olhar... Olha aqui, mais uma melancia. Legal, né? E aí, quando eu vou mais um pouquinho pra frente... Olha aqui, gente. Mais uma melancia. Três melancias, gente. Tô muito feliz. Cuidando delas direitinho. Olha só que alegria, né? E eu acho assim, sabe? Eu venho aqui embaixo, rego uma vez por mês a orelha. E, quando eu posso, água de arroz eu trago aqui embaixo também. E rego ela com água de arroz. E eu acho que isso faz a diferença. Teve um senhor que veio aqui, quando eu tava mexendo aqui nas minhas plantinhas. E ele falou, nossa, como você conseguiu cultivar uma melancia aqui? Essa terra é muito ruim. Ela é muito infértil, né? E você tem que tratar muito a terra pra ela poder dar fruto ou vingar, né? Aí eu falei assim, ah, eu jogo água de arroz aqui ali. Ele falou, o quê? Água de arroz? Eu nunca ouvi falar disso, não. Falei, pois é, eu jogo água de arroz. E eu acho que isso faz a diferença. Aí ele falou, nossa, eu vou experimentar jogar água de arroz então nas minhas plantas lá em casa. Eu falei, joga sim. E aí, como eu... Eu cuido aqui desse pedacinho aqui. Eu tiro o matinho. Tá vendo? Eu vou lá e arranco todos os matos. E vou deixando ela ali, fazendo a compostagem. E aí, gente, eu vi isso daqui, ela parece uma 11 horas, né? Quer dizer, 11 não, 9 horas. Porque às 11 horas as folhas são mais compridinhas, né? Mais gorduchinhas. Essas achatadinhas aqui, diz que são 9 horas. E olha que gracinha. Olha a delicadeza dessas florzinhas, gente. Não arranquei. E olha só. Alastraram aqui. São lindas demais, olha. Muito delicadinhas, né? E o pé de abacaxi tá aqui firme e forte, gente. Vamos ver se ele vai aguentar o frio. Então, é isso. Vim pra mostrar pra vocês uma melancia. Melancia. Duas melancias. E três melancias, gente. Três. E vamos ver se ela vai continuar me dando melancia. Até quando ela quiser. Falou. Agora eu vou cobrir. Porque o sol tá aqui. Nós estamos no verão, gente. O sol tá muito, muito quente. Então, eu cubro. Porque ela já começou a rachar aqui, tá vendo? O sol é muito forte. Ela não tá com muita proteção. Então, a gente cobre assim pra elas não racharem. Ou então, não dá aquele fruto aguado, né? Aí eu cubro ela aqui assim. Já trouxe mais um aqui. Pra cobrir esse também. Vamos proteger as melancias ali. E elas vão pra frente. Ok? Então, fui pessoal. Tchau. Tchau.